Um levantamento feito pelo portal sbtinterior.com que mostra o mapa do tráfico de drogas caipira na região. Foram seis meses de apuração. Nesse período, grandes carregamentos de maconha e cocaína foram apreendidos e mais de 40 pessoas foram detidas em flagrante. Rodovia Marechal Rondon, via que interliga 24 municípios no estado de São Paulo. São mais de 550 quilômetros de pista que só termina da divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. O noroeste e oeste paulista são regiões conhecidas como a Rota do Tráfico Caipira. Os criminosos pegam as drogas que vêm do Paraguai e da Bolívia e passam por aqui como rota para outras regiões do Brasil. Acredito eu que, em virtude da plantação, o fluxo de maconha em nossa região seja maior. Para até a alimentação dos centros, dos grandes centros consumidores. Um levantamento feito com exclusividade pelo portal sbtinterior.com calculou o total de drogas apreendidas no oeste e no noroeste paulista nos seis primeiros meses de 2018. Foram contabilizadas as apreensões acima de 20 quilos de maconha e 5 quilos de outras drogas, como os carregamentos de cocaína e crack. Foram apreendidas quase 10 toneladas de maconha e mais de 1,5 tonelada de pasta base de cocaína. No trajeto do tráfico de drogas, 35 apreensões foram feitas pela polícia rodoviária. 29 eram carregamentos de maconha e 6 de cocaína. Em junho de 2018, na BR-153, São José do Rio Preto registrou a maior apreensão de maconha do ano. Mais de 1 tonelada do entorpecente. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete. Na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Ilha Solteira, 100 quilos de maconha foram encontrados, escondidos no fundo falso de um veículo. O trabalho da polícia se intensifica, já que os criminosos usam estratégias cada vez mais ousadas. Existem N situações que já detectamos. Até em automóveis com famílias nós encontramos aí drogas dentro do veículo. Então, não existe um perfil para que esse indivíduo que trafique drogas ou qualquer produto ilícito, ele tenha. Então, hoje está descartado um determinado perfil. Nós encontramos aí diversos perfis e situações em relação ao transporte de produtos ilícitos.